Alô, 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 alô! No vídeo de hoje a gente vai falar muito rápido porque o sol tá deixando o vídeo amarelo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente já falou sobre as três formas de monetização que vão ser liberadas lá no Instagram e hoje eu vou te dizer exatamente as regras que o Instagram tá pedindo para que o seu conteúdo seja monetizado. Sim, meu amigo, não é simplesmente começar a fazer vídeo lá no Instagram, começar a fazer live e começar a ganhar dinheiro. Eles colocaram uma série de regras que você precisa se enquadrar para ter o seu conteúdo finalmente monetizado. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Mila, eu sou consultor empresarial, creator e influenciador digital e toda semana eu te dou dica aqui no YouTube de como conseguir conquistar a sua comunidade de seguidores fiel e engajada lá no Instagram. Quase perdi o ar. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o like aqui embaixo porque isso ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Eu também respondo todo mundo nos comentários, então você pode comentar aqui embaixo a sua dúvida se tiver ficado faltando alguma coisa no final desse vídeo e me segue no Instagram porque a gente tem conteúdo todos os dias de comportamento e posicionamento digital lá nos stories. E vamos que hoje o roteiro é grande também. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do post dentro das políticas do próprio Instagram explicando exatamente o que você não pode fazer na rede social senão o seu conteúdo não é monetizado. Esse post está todo em inglês, mas eu facilitei gerando a parte principal dele aqui em português para você. Ao invés do Instagram publicar exatamente o que você deve fazer ele preferiu dizer que você pode fazer tudo menos o que eu vou te dizer aqui nesse vídeo. Eu fiz até uma cola aqui no meu celular para te ajudar. Vamos lá? Primeira coisa que o Instagram já deixa claro que fica proibido são os vídeos estáticos com imagem. Não vai ser monetizado, também não é monetizado. Slides de várias imagens, vídeos sem looping. Se você pega aquele seu TikTok que bombou, coloca no Instagram e fica repetindo milhões e milhões de vezes é um vídeo no IGTV, também não vai ser monetizado. Vídeos em que aparece apenas texto não podem ser monetizados. E vídeos que já contenham algum tipo de anúncio embutido não podem ser monetizados. O Instagram também decidiu reprovar alguns tipos de comportamento como, por exemplo, o pedido de engajamento. Não adianta você fazer um vídeo bonitinho lá no IGTV e dizer para todo mundo curtir o vídeo, comentar alguma coisa aqui embaixo porque você vai sair olhando o perfil de todo mundo e distribuindo likes de volta, distribuindo comentários de volta. O Instagram diz que isso é um pedido de engajamento extremamente forçado e que vídeos que tiverem esse tipo de apontamento não podem ser monetizados. Também não serão monetizados vídeos que tiverem qualquer tipo de questão social discutida de maneira pejorativa. Ele elencou aqui como, por exemplo, vídeos que falem a respeito de raça, gênero, nacionalidade, idade, afiliação política, etnia, incapacidade, orientação sexual, classe socioeconômica, religião e imigração. Atenção, não é que você não possa falar sobre esses temas nos seus vídeos. Você só não pode falar sobre eles de uma maneira pejorativa. Também não podem ser monetizados qualquer tipo de vídeo que exiba algum tipo de tragédia ou conflito de uma forma bem explícita. Não importa se é real o vídeo ou se é alguma coisa fake. Por exemplo, ele citou aqui exibição de morte, lesão física, doenças mentais, abuso físico, abuso emocional e dano à propriedade. O Instagram também deixou claro que a atividade é completamente censurável se ela tratar a respeito de drogas, ameaças, enganação, vandalismo, corrupção, fraude, infração de direitos autorais. Inclusive, já vou deixar o card aqui aparecendo de um vídeo onde eu te explico como não receber infração por direitos autorais no Instagram. Nesse vídeo que eu estou falando aqui do card, eu te ensino a colocar fundos musicais nos seus vídeos sem passar por problemas de direitos autorais lá no Instagram. Ele também reprovou a atividade sugestiva ou sexual em si. Nudez, atividade sexual, poses sensuais, danças sugestivas, simulação sexual, objetos sexuais, linguagem sugestiva, ausência de peças ou roupas que sejam muito reveladoras. Não podem ser monetizados também vídeos que tenham linguagem forte, então palavras depreciativas, palavras sexuais, gestos muito brutos e movimentos vulgares. Como vocês podem perceber, o Instagram fez uma lista muito grande de proibição e não acabou, ainda tem mais coisa aqui. O Instagram mais uma vez elencou uma lista de conteúdo que não pode ser explícito nos vídeos, como por exemplo, feridas, infecções, procedimentos médicos, ingestão de substâncias que não deveriam ser ingeridas, infestação de qualquer coisa e até fluidos corporais. Então galera que produz conteúdo na área de medicina, na área de saúde e tudo mais, é legal vocês ficarem atentos quanto ao conteúdo dos vídeos se vocês quiserem manter a monetização. Se o seu conteúdo já estava na plataforma monetizado e rendendo alguma coisa a você, ele pode sim ser desmonetizado através de uma denúncia de um usuário. Principalmente se essa denúncia tiver a ver com o seu conteúdo ser falso ou não ser original. Ele também colocou aqui como uma das regras que pode gerar desmonetização. Ainda pegando no pé do pessoal que produz conteúdo na área da saúde, no nicho de saúde, o Instagram deixou bem claro no comunicado que qualquer tipo de conteúdo que contenha dica medicinal ou alguma orientação medicinal que já foi reprovada por qualquer instituição que seja expert, vai gerar desmonetização. E por último, mas não menos importante, o Instagram ainda disse que qualquer tipo de propaganda política para eleger alguém ou para falar sobre alguém que já está eleito, não pode ser monetizada. E para fechar com chave de ouro, ele ainda disse que mesmo que essa propaganda política esteja em acordo com as leis daquele país, ainda assim ela não pode ser monetizada. Muita coisa, na verdade, muita proibição. De resto, se o seu conteúdo não se quadra em nenhuma dessas categorias que eu traduzi para você aqui, você pode produzir conteúdo livremente no Instagram, a monetização já está logo aí. Mais uma vez eu vou deixar na descrição aqui o link do post do Instagram, onde ele explica exatamente todas essas regras que eu te falei aqui. Vai estar tudo em inglês, a tradução foi essa que eu te passei aqui, aí você pode conferir. Claro, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que tenha ficado, me diz qual o nicho do seu Instagram, qual o tipo de conteúdo que você produz, para você já ir tendo uma ideia se ele vai ou não ser monetizado. A gente debate tudo aqui nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa o like, compartilha esse vídeo aqui para mais pessoas que já estão aí pensando em como vão produzir conteúdo para monetizar a rede social. Tem vídeo toda semana com mais temas como esse aqui para te ajudar. Eu agora vou lá para o Instagram, a gente bate papo o dia inteiro lá nos stories, está inclusive aparecendo para você aqui, tem comportamento e posicionamento digital como conteúdo lá. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau!